E aí, Feitosa! Feitozinha, Feitozão! Pega aqui na minha? Mão! É, até fresquimeiro, né, fresquim? Ah, 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 oh, Feitosa? Diz aí, fresquim! Tava sumido, tava onde? Tava trabalhando. Tava trabalhando? Hoje tô de folga. Aê, rapaz, folga do trabalho, né? É não, folga por tempo indeterminado. Tempo indeterminado? Que folga doida é essa? Como assim? Ora, mandaram eu pegar o beco, acredito. O que, rapaz? Aquele emprego na livraria que a minha tia te arranjou. Perfeitamente. Tu já papocou? Com linha, carretel e tudo. E o que foi que tu fez, Feitosa? Rapaz, fresquim, tu me conhece, eu só faço o que me manda. O que foi que te mandaram fazer? A tua tia chegou e disse, Feitosa, vamos tirar o dia hoje pra fazer um balanço. E, Chito? Ora, fresquim, tu é doido. Arrumei uma tauba e duas cordas foi ligeirinho demais. Feitosa! Amarrei as duas cordas no teto da loja, aí empendurei a tauba. Quando ela chegou, tava me balançando. Mas, Feitosa! Fiz ou não fiz o balanço, Fresquim? Tu não tem jeito, né, Feitosa? Rapaz, Fresquim, tu me conhece. Mandou eu fazer até, Feito.